É a ignorância uma coisa boa? E se sim, quais aspectos dela a gente pode considerar para a atitude de um filósofo? Gente, bem-vindos de volta a Filosofares. Hoje eu converso com vocês sobre uma frase, uma citação do filósofo Sócrates, a mais famosa, talvez a mais famosa da filosofia. Só sei que nada sei. Antes da gente conversar sobre essa frase, deixa aqui embaixo o seu comentário sobre onde você costuma usá-la, ou até onde você costuma ouvi-la, ou qual foi a primeira vez que você ouviu essa frase. E também não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes sociais, e ativar aqui embaixo o sininho das notificações para receber um aviso de quando sair novidade por aqui. Essa frase foi dita para Sócrates através de Xenofonte, um discípulo seu que também escreveu o relato em um dos seus livros, e também está dito lá na Apologia de Sócrates, escrita por Platão. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Apologia, eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo muito especial que eu explico detalhadamente cada uma das partes dessa obra do Platão. Então ali conta que Xenofonte foi até a sacerdotisa Pitya, lá no oráculo de Delfos, perguntar para ela qual era o homem mais sábio da Grécia. E aí ela responde, não para sua surpresa, porque também ele já conhecia bem Sócrates, que Sócrates era o homem mais sábio dali. Então ele leva essa notícia até Sócrates, o que o espanta muito, porque ele não consegue conceber que, na sua ignorância, ele seja o mais sábio. Então ele faz assim uma espécie de procura por outros sábios, para tentar provar se isso que ela tinha dito era realmente verdade. E ele vai de pessoa em pessoa, de conhecedor a conhecedor, talvez até mesmo de pessoas que conheciam coisas muito específicas, como fazer sapatos, pilotar navios, plantar, sobre a arte, sobre política, até mesmo sobre religião, e vai perguntar sobre o conhecimento daquela pessoa, sobre o aspecto específico, mas também sobre todos os outros conhecimentos que, primeiramente, rondavam aquele aspecto, ou até mesmo outros conhecimentos de mundo. Então o que Sócrates começou a perceber, é que aquelas pessoas, elas tinham um conhecimento muito limitado, muito específico do seu a fazer, ou da sua habilidade de trabalho, da sua técnica. Então quando elas eram confrontadas sobre os fundamentos daquele conhecimento, ou sobre conhecimentos que estavam ali tangenciando aquele, elas não sabiam se aprofundar no conhecimento. Assim, Sócrates junto delas, através do método socrático, que eu pretendo fazer em breve, aqui um vídeo explicando passo a passo desse método, através desse método ele levava as pessoas a conhecer a sua ignorância também. Bom, eu não sei, bom, eu não sou especialista nisso, eu sou limitado no meu conhecimento. Só que essas pessoas chegavam a esse fato, somente depois de um processo, aquilo que Sócrates já começava dizendo. Bom, eu, a única coisa que eu tenho ciência, a única coisa que eu tenho garantia, ou a única coisa que eu sei, é que eu não sei nada. Então esse reconhecimento da ignorância é o primeiro passo para a filosofia, segundo Sócrates. Se você não estiver com a sua mente aberta, preparada para receber as verdades, ou seja, admitindo que você não sabe nada, essas verdades não vão encontrar lugar. Esse paradoxo socrático, então, seria assim, a ignorância prepara a mente para o conhecimento, ou a ignorância em si mesmo já é o maior dos conhecimentos. Porque quando você admite não saber, aquilo que vem à mente vai encontrar mais espaço para ali se adaptar e se colocar como verdade. Portanto, então, a filosofia ocidental só começa quando as pessoas colocam todos os seus preconceitos ou seus conhecimentos preconcebidos, seja do senso comum, da religião, ou até mesmo da ciência, que até naquele momento já existia de forma muito nascente, quando elas colocam tudo isso à prova, quando elas colocam tudo isso abaixo, dizendo, nada disso pode me garantir verdade, nada disso pode me dar segurança. Ou seja, eu abro mão de tudo isso para começar do zero, a conhecer de novo, a me colocar como uma criança aberta ao conhecimento de mundo. Coisa que o próprio Descartes, lá na Modernidade, vai retomar. Portanto, só é sábio aquele que, como Sócrates, está ciente da sua ignorância em relação às verdades da existência. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixa a sua sugestão, compartilhe nas suas redes sociais. A gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho